E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo, tá aí eu e o mano gordinho. E aí galera, como vocês estão? Galera, tamo em mais um conteúdo aqui, que são só as ruínas, mas olha o tamanho dessa mansão aqui galera, e literalmente no topo das montanhas aqui, tem aí umas histórias sobrenaturais daí, porque falam que parece que é a última pessoa que viveu aqui, se eu não me engano, era uma senhora de idade, ela faleceu, aí acharam ela aí depois de uns dias, eu acho, uma fita assim. Galera, pelo visto não dá para subir ali no segundo andar, eu acho, a gente ainda não olhou direito aí, só olhamos por fora, vimos que tem vestígio, sei lá, dá pressão que não tem como não. É, vimos, vimos que tem vestígio de que alguém fica aqui, porque olha aqui ó, fogueira, lenha lá no canto ó, lá na frente, lá no prato limpo, tá aí, e vê enquanto dá galera, se der ali para subir ali em cima ali, eu tento dar uma escalada ali, porque eu já vi que tem um banheiro ali em cima, que tem um azulejo lindo, você viu vermelho? Nossa galera, vamos começar aí, vamos dar um 360 até onde der, e aí a gente entra. Olha aí galera, olha o azulejo lá, que lindo, olha isso, vermelho. É, passou aí em cima de alguma coisa que estralou. Ah não, esse pá, tem até placa falando para buzinar hoje, é costume daqui mano. Ó galera, um salve para o Sagu aí ó, tamo junto Sagu, valeu aí pelas dicas e a localização. Só agradece. Só agradece, Sagu é zica galera, ele é morador aqui da região, o cara conhece tudo, depois eu vou perguntar direito para ele, eu só não perguntei isso galera, se tinha algo, eu ia perguntar, mas eu esqueci. Aí galera, ó, acho que não dá mais para subir no segundo andar não. Olha aqui ó, era tudo de madeira o chão, tá vendo? Isso aqui já era um armário embutido ó. Nossa, verdade. Ó a cor do outro azulejo lá galera, é igual o vermelho, só que... Olha lá. E o outro, você viu que tem um amarelo? Não, vi, cadê? Não, lá na frente lá. Ah, depois nós vem então, vamos até aqui ó, a gente vai ver até onde dá para ir galera. Vermelho. Olha que lindo. Ah, dá para escalar, mas vai ter que ir andando nas... É, no meio. No meio. Eu vi, já vai sair lá do lado pô. Sim. Olha aqui ó, você nem... Você reparou? Ó. Tipo para dar aquele ar de casa americana, ó galera, tá vendo? Ah, aqui era a porta pô. É, lacraram parece. Lacraram é. Ah, então quer dizer que ela ficou lacrada por um bom tempo. Sim. Futou? Aham. Tá, ela vai estar. Olha que linda ali dentro irmão. Galera, olha o jeito dos azulejos. A privada amarela, flores. Ah, tem a escada pô. Ah, tem a escada aí? Aí ó. Ah, verdade. Depois vai fazer umas fotos irmão. Em pé? Pode ser, mano. Pega isso aqui ó. Olha aqui galera, que bonito. Olha o tanto de janela. Ali ó, como eu disse galera, ó as colunas. Ó. Ó galera, ó. Como se fosse a cozinha aqui ó. É, eu acho que é a cozinha aqui galera. Azulejo branco, né? Igual o Lulô fala. Ó, tinha um ramal pra telefone lá. Tão vendo aqui ó. Devia ter interfone. Já ligado. Olha aqui que antigo isso aqui galera, ó. Com certeza é daqui da época, ó. Tá até enferrujando. É, aqui eu acho que já é a cozinha, tá vendo? Vários banheiros aqui. Eu acho que é outro banheiro galera, ó. Nossa, era luxuosa, hein? Porra, bota luxuosa nisso, né? Aí galera, já demos um 360 nela, ó. Aqui também, sei lá, outra cozinha. Ali era lavanderia, vice-versa. Só que é muito luxuosa, né? Ó, armário embutido galera, ó. Ó, madeira. Tá até indo. Galera, trouxemos com dois aí. Ah, sim, com certeza. Não devia ter tanta árvore assim, tampando tudo. Galera, a gente vai entrar nesses cômodos aqui que dá pra entrar. Não é grande, não tem muito o que fazer aqui, galera. Vocês viram? Mas é um lugar que devia ter uma magnitude incrível. Tem umas coisinhas ali, ó. Vou ligar aqui galera, o holofote. Ah, alguém botou fogo aí, mano. Carbonizou tudo galera, estão vendo? Dá licença aqui, com todo respeito. Ó o K2. Ah, foi louco. Dá licença. Careto parecia o pé. Lógico que não, moça. Se alguém dormindo já... Galera, ó o K2. Fê, o K2 tava pegando fogo, acabou de parar. Escutei, pô. Não, eu não escutei nem pau, eu escutei tipo... Desse jeito, desse jeito. Olha lá, aparece até um pé na hora que você falou. Ah, dá licença aqui que tô dando... Não, não é ninguém não galera. Segura aí, faz um favor. Você é louco, mano. Nossa, a moxilina mole. Caraca, o bagulho... É remédio tarjado. Só que... Ah, mas parece que alguém que amarrou, ah não. Nossa, nem tem gente dormindo aqui faz tempo. Eu chutei, tinha uma aranha de... Normal ali. Mas tinha alguém dormindo mesmo. É, alguém dormiu, mas vai fazer um tempo. Ah, só viu você. Nossa, porque eu tava olhando em linha reta. Cara, o negócio é óbvio assim, parece que tem alguém... Ó, um apito, ó. Já fui pronto. Alguém tinha um mochila. E ficou aqui por muito tempo, ó o tanto de vela que ele queimou. Nossa, Fê. Aconteceu alguma coisa com a pessoa que tava aí, ó. O tanto de sangue na parede, louco. Ai, achei bom em ti, Fê. Eu tô vendo, Fê. Dá licença. Dá licença. Nossa, galera, vou ter que borrar isso daí, meu. É sangue, sangue, louco. De verdade mesmo, né? Nossa, amor. É sangue, Fê. Ó o... É. Juntam aqueles... Nossa, cara. Vou jogar água na minha mão porque eu relei aqui no apito. Nossa, mano. Olha aqui. O biruta tava abrindo... O comprimido, pá. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. O que é o comprimido tudo sarelado? Nossa, vamos picar a mula aí rapidinho. Isso, que louco. Nossa, um monte de patinha também. É, vem bicho e pula aqui pela janela. Ficou um tempo aqui mesmo. Ficou. Ficou. O comprimido palhaço é ver o ciclo pegar fogo. Credo. E o bagulho tudo queimado aqui, galera. E ó, tá escrito aí, ó. Celo, louco. Dá licença aqui, que todo respeito. Dá licença. Nossa, nem tinha nem parado. Aí, se eu lá falei... Ah, eu ganhei por causa da cor. Tá oxidado já. É muito velho. Aí, galera, ó. Tem uma cadeira ainda aí. Uma mochila de criança. Vem. Falei. Nossa. Ó, tem um prato lá, ó. Meia. Meia tá até nova, ó. Não tiver, gente, já tá lá na frente, lá. Que a voz parece estar lá na frente, lá. Páprica defumada, mole. A luz tem uma que dar uma dúvida. É. Na hora que você foi lá, ver aquele barulho, filho. Chegou no vermelho. Olha o jeito que era o conduíte, galera. Daquele pretão ainda. A veladinha de sardinha teve. Fechada? Não, velho. Aberta? Ficou, velho. Ficou, velho. Ficou, velho. Ficou, velho. Já tem aquele queimado destruído tudo. Pra pegar os nossos. Conduíte de ferro. Ó, o tetra era meio que de madeira. O negócio lá, ó. Tá no fio e tudo ainda, ó. Lá no canto lá. Nossa, vários temperos. Parece que os caras foi assaltou em algum lugar que vende. A gente tem um barulho. Esse tá tudo da hora, galera, ó. Não nada, não. Nossa. Estranho. Bota estranho na caixa aqui, galera, ó. Mega antiga. Fica ligeiro com o prédio, hein, irmão? Sim. Ó, daqui tinha acesso ali, ó. Sei lá. Duas cozinhas. Uma lavanderia. Tem que ver onde vai pisar, galera. Olha aqui, ó. Fica ligeiro, hein. Deixa eu virar já. Ó o perigo aqui, galera, ó. Não pegou o Bruno, né? É. Não é engraçado, né? O cara ficou prego. Pisou. Ele mesmo avisou e ele mesmo pisou. Tipo, cinco segundos depois que ele foi. Olha bem aí o chão, cara. Fica ligeiro. Ó, galera, ó. A parte de cima caiu tudo porque o chão era de madeira, ó. Ó, tão vendo? O chão era de madeira. Caiu até a privada. Ó, as janelas. O chão foi pro chão, cara. Tudo. Caralho, até a privada veio junto. Veio junto, eu acho. A dor está estraludando aqui. Calma aí, irmão, que eu estou olhando onde não vai poder pisar. Olha aqui, irmão. Faz foto dos pisos aqui, faz um favor. Galera, o naipe do banheiro aqui. Eu vou tirar o zoom. Olha que incrível esse azulejo, cara. Ó a dica que tinha pra lá ter. É, então, mole. Caraca, que top, meu. Gordinho fazendo as fotos aqui e olhando onde não vai pisar. Tem do resto da escada aí, ó. Tira de perto assim? É, faz várias aí. Tira só de um, tá ligado? Ai, galera, eu vou tentar se foda. Fica aí, irmão. Não vem, não. Não vem, não. Ah, mas não dá nem pra onde ir, nada. É, entendeu? E é de madeira, você acredita, Fê? É mesmo? Olha aqui, galera. Embaixo é... Concreto. É. Ó o azulejinho vermelho ali, ó. Nossa. Tem umas partes ainda, galera, que não afundou o chão. Tá vendo ali, ó? Até é perigoso passar ali, ó. Caraca, que da hora. Aqui em cima já era outro banheiro. Tão vendo aqui, galera? As portas, ó. Janela, que lindo. Caraca, que top. Olha a lareira lá, ó. Chegar ali na lareira ali, galera. Deixa eu descer devagarzinho aqui. Mano gordinho fazendo as fotos do azulejo ali, que o azulejo é incrível. Ah, ó o azul ali, galera, de perto, ó. Era, era. Aham, eu passei a mão ali, eu senti. Tão vendo, galera, que lindo o azulejo, ó. Azuzão. Parece até aqueles português. E algum cômodo aqui em cima aqui, ó. Eu acho que aquele ali, ó. Tem um que é vermelho. Ali tem outro amarelo, irmão. De outro tipo. É, daquele lá que eu tava falando que eu vi, pô. Amarelo. Ó a lareira aqui, galera. Ó, que da hora. Lareira. A televisão ali, ó. Ficava aquelas pra fora da parede. Só que acontece o madeiramento, que era o chão. Os caras usam uma madeira lixo, cara. É, porque eu acho que pegou em infiltração também, né? Enfiltrou, acabou. O que acontece? Acho que o telhado caiu em cima de tudo. Tudo, desabou. Pode ser. Ó aqui, ó. Aqui já era um armário, ó. Ali tinha outra lareira, ó. Outra lareira lá. Aqui que eu tava falando, ó. Dá pra ver, ó. Não caiu aqui por onde andava. Isso aqui é por onde você pisa, ó. É verdade. Dá pra ver de lá. Não caiu ainda. É até perigoso que andando aqui, ó. Outra lareira ali. Tem até umas coisas aqui também, irmão. Tem umas coisas ali, galera. Tá vendo? Ó lá. Aqui, aqui eu acho que não tem que estar muito úmido. As coisas que a pessoa usava, ó. Tá tudo podre. Ó que da hora, galera, ó. Parece que tinha até um terceiro andar. Sim. Não parece que aqui não tem medo. É aqui dentro, mano. Dá até medo. Cuidado com o chão, irmão. Nossa, agora que eu vi que tem outra lareira ali, galera, olha. Nem tinha reparado. Caraca, que da hora. Olha aqui. Que foda, hein. Olha, alguém tava... Nossa, da hora, hein. Vários cômodos. Fora o que não consegue ver ali em cima. É, igual os cômodos antes também, se pá era mais aberto. Era. Olha aqui, olha. Tudo móvel embutido, ó. Era tudo uns armários. Vai saber o tamanho que era esse armário aqui, cara. Olha isso. Caraca, olha isso, cara. Tá úmido. Tá úmido, úmido. Muito esterco. Fica ligeiro com a rapata. Galera, finalizamos aqui, mano. Dá hora, pena. Fica ligeiro com a minha também, né. Qual parte? Hum, tá um restinho ali, né, de... De nada. Mas na frente... Ah, é verdade. Vamos ali. Nós já começamos a descer, já. Galera, se tiver bastante like, a gente tenta voltar aqui à noite aqui, meu. Deixa até a câmera. Deixa a câmera, é. Tá ali no quarto ali, pô. Tá apagado, irmão? Tá, né, apaguei. Não, tá aceso. Tá aceso? Pronto. Era luxo, hein? Ô, luxuosíssima, galera. Olha isso. Essa área aqui vai saber o que era. Se é um deck pra pessoa ficar aqui. É que a porta tinha? Tinha. Não, e tá vendo aqui, ó, que cortaram, ó. Era um parapeito metálico, ó. Aqui a pontinha, ó. Tinha um parapeito. Olha lá, como que era, redondo, ó. Certeza que é um deck, mano. Tá ligado? Dá laje pra pessoa poder ficar ali mesmo. Certeza. Era grande. Grande. Olha lá as pontas da chaminé aqui, galera, ó. Caramba. Que chique, hein? Incrível o jeito dela. Quadradona, né? Futurística. Bom, bonita, hein? Nossa, na época era inteira. Inteira mesmo, imagina. Nossa, deve ser muito linda, hein? Stop, galera. E é, tinha muito mais coisa aqui, galera. Você olha por cima do gagomapo, você consegue ver ruína até lá no final da propriedade. Fala uma foto desse lírio aqui, irmão. O azulzão ali, ó. Da casa em pé, né? Ó, galera, que lindo o lírio, ó. Ó. Só aquelas abelhinhas sem ferrão aqui, ó. A pretinha que gruda no cabelo, ó. Que da hora. Ó, que lindo, ó. O Gordinho tá fazendo umas fotos ali, galera. E aqui, ó, pode ver, ó. Tinha muito mais construções aqui, tá vendo, galera? Poderia ser uma área de lazer. Com certeza devia ter piscina, churrasqueira. Ó, aqui, ó. Fala aí, irmão. Devia ter tudo aqui, piscina. Aqui poderia ser churrasqueira, já. Com certeza tinha forno de pizza. Todas essas coisas. Igual todas as mansões que a gente entrou aqui. Tem, ainda mais as antigas. Na antiga, é. Tinha tudo aí, galera. Tanto de construção, ó. Ali, galera, eles tinham a própria casa de energia aqui dentro, ó. Tão vendo? Imagina o tanto de estrutura, né? É, pô. Não, e o valor que devia ser a continha de energia, porque... O cara já tinha os transformadores, o negócio tudo aqui dentro, ó. No nosso controle lá. Aqui, ó. Aqui tem cara que era um casarão gigantesco, galera. Olha a parede lá. Pura pedra, ó. Talvez fosse igualzinho. Só que outra posição, tipo, formar de hélio, ó. Tinha mais pra trás, hein, né? Tem. Vamos tentar ver aí, mano. Eita, porra. É, mano. Ó, aqui embaixo o tamanho das pedras, ó. É, por aqui mesmo. Aí vem um cavalo. Aí, galera, ó. Mesma fita. Era tudo madeira, já. Tijolo e madeira, tijolo. Segura aí, irmão. Nossa, que maravilhoso. Pinheiro, né? Mardito, bom pro caramba. Aí, galera, ó. Olha, louco. E dá sol, hein? Aquela hora você tava falando lá que tal, tal, tal. Eu ia falar pra você, porque não desceu da moto ainda. Aí, galera, ó. O vento tá com três. Não, esqueci de tirar a foto dele, né? Nossa. Olha que não é vontade de outro. Não, primeiro já era pra você ter tirado foto do Lirio. Você saiu andando lá pra tirar foto da casa. Aqui era como se fosse uma lavanderia, irmão, ó. Olha os tanques aqui. Olha os tanques aí, galera, ó. Caiu tudo em cima também. Aí, finalizamos aqui, galera. Armava, dá pra andar em todo o segundo andar lá. Ia ser zica. E é isso, galera. Curte. Só que aqui só já virou como. O caminho nem existe mais, galera, ó. Veio coisa pra cima. Galera, curte, comenta, compartilha. Quem tiver mexendo lá no celular, clica raipar. E quem chegou até o final aqui, comenta mansão. E tamo junto, galera. Comenta muito aí que a gente vai voltar à noite aí. Se tivermos bastante comentário. Chama, galera. Até a próxima aventura. Até a próxima.